Salve, salve, família Pet Start! Voltamos com o New Super Mario Bros. Deluxe! São as três últimas fases do mundo da estrela, galera. Começando com essa aqui, Lakitu ao Cubo. A gente decidiu olhando o que seria mais fácil fazer de um só. Dá pra ganhar umas moedinhas? Será que vai me dar algum item interessante ali? Olha como ela fica batendo. Deu um monte de moedas, mas não vai sair disso, gente. Fiquei com medo aqui, mas a estratégia é aqui. Se você não quiser ser engolido... Bom, por que chama Lakitu ao Cubo? Porque você chega e fica com três Lakitu na mesma tela. É. Agora eu preciso saber a melhor maneira de pegar essa Lakitu aqui. Olha só, tava sem altura. Aí perdi minha chance de ficar com foguinho. só conseguir... Opa! 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 Vou passar por aqui. Vou passar por aqui. Agora... Vamos ver. Vem, 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 vem. Ah, ela escapou. Vou precisar de mais altura. Talvez de uma tartaruga. Talvez de uma tartaruga. É, era isso que eu queria. Uma tartaruga. Aqui tem a segunda. Tentar ficar em cima dessa Lakitu. Ai, não perde a nuvem, cara. O avalário. Faça isso. Tem um trabalho pra pegar. Aqui eu não vou conseguir pegar. Aqui eu não vou conseguir pegar. Onde é que eu vou conseguir? Talvez aqui tenha algum item. Foguinho. Isso aqui deve ajudar a gente a pegar essas Lakitu, ó. Muito cuidado aqui. Pra gente não cair numa armadilha. Da qual a gente não consiga sair. Vou precisar pegar altura. Só pulando a cabeça, ó. Então, vambora. Vou tentar ficar aqui em cima dessa. Porque essa nuvem aqui vai acabar. Daqui a pouco a nuvem vai acabar, ó. Calma ali. Aí, ó. Atenção. Ah, ufa. Peguei essa aqui. Atenção aqui pra duração da nuvem, ó. Aqui eu sou obrigado a ter uma Lakitu. Ó. Onde é que eu vou pular? Talvez nessa aqui, ó. Isso. Isso. Aí passo por aqui por baixo. Pego a moeda. Aperto esse pezinho aqui. Não sei o que tem que ele me dar aqui. Não sei, mas eu... Teoricamente eu teria pego todas as azuis aqui, ó. Pronto. Se você pegar as Lakitu, você não vai ter problema nessa fase. A dura é pegar as Lakitu. É, a dura é pegar a primeira. Depois você pega a primeira e vai. Beleza. Ok. Como é difícil controlar duas pessoas nas nuvens, a gente achou fazer essa fase de um aqui que seria mais fácil. Bom, vamos ver se tem item. Vamos. Tá acabando a estrela, gente. Tá acabando. E com isso tá acabando o jogo. Bom. Eu não posso escolher nenhum. Vou ter que focar nos dois, ó. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que é o segundo e o terceiro. Vamos ver. Ah, deu certo. Ufa. Opa. Parabéns. É bem merecido. Ok. Agora essa... Segunda. É difícil. Essa fase é que a gente achou um pouco difícil. Opa. Parabéns. Essa aqui é uma fase que se baseia em pêndulos. Deixa eu salvar aqui antes que seja tarde demais. Ok. Tá guardado. Vamos que vamos. Castelo das massas rotativas. Beleza, galera. Fase difícil. Pensa numa fase difícil. Guarde seus pirocópteros pra essa fase. É, assim tá mesmo. Cuidado aqui. Essa fase tem muito macete, ó. Aqui, por exemplo, pra você fugir desse negócio tem que pular e voar. Ai. Quase que o espinho me pega aqui, ó. Eu vou ter que pular aqui. Deixa o negócio cair. Levanta o voo. Certo. A gente vai ter que acompanhar o movimento do pêndulo. Não tem o que fazer, então eu venho pra cá. Aguardo. Vou. Sigo o movimento. Se você passar correndo, você não morre. Pego. Que teria que matar aquele bicho ali. Eu não tô com fogo, então... É melhor a gente usar o pirocóptero. Aqui dá pra passar. Normal. Segunda estrela pra pegar. Beleza. A gente vai ter que ir lá pra... Essa plataforma aqui do meio. Agacha. Não sai daqui. Aí a gente usa. Já que eu tô de pirocóptero, eu vou usar. Peguei a estrela. Dei um pulo aqui. Desce. Eu vou tentar correr aqui. Pra tentar... Passar o máximo de face que eu puder. Você não vai conseguir passar muito aqui. Passei desse bicho aqui. Melhor tentar ficar aqui bem no meio. Pra não ser atingido por nenhum deles. Ó. Vai pulando, vai pulando, vai pulando. Agacha e vem. Cuidado com esse bicho espinhudo aqui. Muito cuidado com ele. Ai, olha o espinho aqui. Pegou direto. Mas tudo bem. São coisas da vida. Agachei aqui. Pulei. Pulei, pulei. Tá melhor que encomenda aqui, ó. Ótimo. Agora eu saio correndo aqui. Achei aqui que nem um louco. Tem que pegar isso aqui enquanto houver tempo. Ó, o negócio vai me atingir, mas eu tenho... Ainda... Um bonequinho de vantagem. Eu espero que isso aqui seja o final da fase. Aê. Aê. Ufa. Chega dessa fase. Difícil. Extremamente complexo. Bem difícil. Bom. Depois de tanto trabalho tem que ter uma recompensa, né? E a recompensa que o jogo te dá é isso aqui. Congratulations. Não, tô brincando. Ele vai te dar uma estrela e vai te abrir a última fase do jogo. O infinível final já se encontra disponível. Foi adicionada a quarta estrela ao seu fichinho. É claro que eu vou salvar aqui. Opa. Salvei. E... Corrida a carapaça. Beleza. Bora. Siga essa concha. Esse é o nome em inglês. Follow that shell. Ó. Que parece uma fase automática que faz tudo por você. Mais ou menos. Uns pedacinhos, né? É. Uns pedacinhos. Será que nós temos de item aqui? Será que tem algum item? Não. Só moeda. Então... Eu vou de posse da minha super concha. Jogar minha concha aqui e ver o que dá. Não sei se dá muita coisa. Aqui dá. Eu acho que aqui se eu jogar é um bom negócio. Não sei se era bem isso que tinha que fazer. Não. Ela vai, ó. A gente vai acompanhando o movimento da concha. Ela sobe. Ah, ela me deu algumas vidas. Ela continua ali, ó. Olha ali, ó. Aqui ela vai quebrar pra gente pegar outra moeda ali. Se tudo der certo. Bom, não deu certo. Então eu vou pegar a concha e jogar ali. Posso fazer isso? Essa nuvem aqui faz alguma coisa? Aí ela pula, ó. Então quer dizer que se eu fizer isso... Se eu fizer isso ela não faz nada. Tem quebra-cabeça. É, vai precisar. É, acho que vai precisar. É, acho que vai precisar. Ah, aqui dá pra apertar um P. Hum, isso aqui também ajuda. Sabia, não era possível que a fase deixasse a gente entalado, né? Não, não ajuda não. Não, mas eu acho que temos tartarugas por aqui. Bom, eu vou sair daqui e vou... Pelo jeito eu tenho que acertar a sequência aqui de tartarugas. Do jeitinho certo. Eita. É uma fase super curta, mas que você precisa ter o domínio. Bom, pegamos a primeira estrela dela. Próxima. Corrida a carapaça. Ok. De volta. Esqueci de pôr o item também. Beleza. Agora sim. Vamos que vamos. Eu acho que temos que usar aquele P. Casco da tartaruga. Essa aqui tanto faz. Onde a gente joga. Essa é a tartaruga importante. Essa é a tartaruga que a gente tem que acompanhar. Então... Vamos ver pra onde ela vai. Eu posso... Acompanhá-la aqui por cima. Fica mais fácil. Vou sair do caminho dela. Opa. Foi bem. Foi bem. Deixa ela descer. Aí vai ter esse Pzinho aqui, né? Aí a gente usa... A nosso favor, ó. Aí. A própria casca, ou casco no caso, se encarrega. Agora a gente precisa de uma outra tartaruga. Sim. Então eu vou... Ainda bem que você... Essa roupa aqui ajuda bastante coisa, viu? Pronto. Vou pegar esse casco de tartaruga aqui. Vamos esperar que ele não estoure na minha mão, ó. Então eu jogo ele aqui. E vou pisar em cima dele, ó. Assim. Pronto. Se ele não estourou. Vou ter que jogar de novo aqui. Eu acho que sim. Não. É mais fácil ter arrebentado assim. Vou precisar de mais tartarugas. Mas por enquanto vamos limpando o caminho aqui, ó. Claro que o de ouro é no tempo, né, pessoal? Aqui. Aqui. É. É no outro que é um pé de feijão. Exato. Então vamos atrás daquela tartaruginha que ficou lá. Vamos lá. Vamos usar isso aqui. Aí eu... Subo correndo aqui. Ou... Como sempre o tempo é curto. Ai, 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 ai. Vem pra cá tartaruguinha. Pronto. Se prepare que eu vou lhe usar. Pula aqui, ó. Solta. Pronto. O Mario vai desengonçadamente andando. Ae. E pronto. Eu acho que isso é 100%, galera. Acabou. 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 E agora essa é a recompensa máxima do jogo. O momento que todo jogador sempre sonha. Vamos ver? Reuniu todas as moedas de estrelas. Parabéns. Parabéns. E é só isso? Só. Só isso, minha gente. Todo esse trabalho. E olha lá. Vamos ver as estrelas. Aqui. Pronto. Estradas por Estrela. Estradas por Estrela. Castelo da Peach. Manda de Agondô Doce. Minas Rebuçado. Selva Gelatinosa. Planalto Sorvete. Mar de Menta. Deserto Caramelo. Planície das Bolotas. É isso. É isso. 100%. 100%, gente. Agora quando você volta pro menu principal... Eu já guardei, né? Acho que não. Não guardei. Vou voltar pro menu principal aqui. e vamos ver qual é a diferença. Vai aparecer uma homenagem? Não. Aparece aqui, ó. Ué, cadê a outra estrela? Por que eu não consegui 5 estrelas? Será que você tem que fazer sem continuar? Pô, pergunta. Por que eu não consegui 5 estrelas? Eu não sei. Mas eu não vou tentar de novo. Não sei também. Parece que tá completinho ali. Tá. Tá completinho. Olha aqui, ó. Novamente aqui você pode ver. Ó. É. Tudo, tudo... Tá tudo certinho. Certinho. Agora por que esse jogo safado não me deu 5 estrelas? É que eu gostaria de saber. Não faço ideia. Enfim. Gostaram? A gente espera que sim. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar uma super curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione os favoritos. Deixa daquele abração pra vocês. Até o próximo vídeo de New Luigi U. Porque o Mario a gente acabou. É verdade. Tchau, tchau. Tchau.